olá pessoal tudo bem estou aqui com mais um vídeo aqui nesse canal aqui canal colecionador de relógios esse aqui é um relógio da marca calibre relógio muito bonito é um relógio suíço esse relógio aqui eu adquiri ele na amazon comprei na loja da amazon dos estados unidos dá uma olhada aqui atrás dele como que é ó ó que lindo relógio calibre aqui é o aço que é utilizado dele ó 316L esse aqui é um relógio que tem os três cronos né aqui mostra aqui os dias da semana minutos e segundos todos os cronos são funcionais essa que é a pulseira do relógio aqui na fivelinha vem aqui chanfrada aqui a cruzinha né do relógio calibre essa cruzinha aqui pessoal na maioria dos relógios que você vê essa cruzinha que significa que ele tem peças ou é fabricado de maneira suíça de modo suíço então ele é um relógio calibre suíço né que existe peças suíça então todos os relógios que tem peças suíças ou ou fabricada de forma suíça ele tem essa cruzinha aqui ou aqui na fivela e aqui na lateral aqui geralmente está escrito também o nome da marca ou aqui ó na coroa do relógio também é mostrada também a cruzinha né que é suíço esse relógio aqui é muito bonito certo a caixa dele é toda em em aço inox aqui é aqui é polido né e aqui é lustrado ó polimento para até para a ilustração esse couro aqui pessoal segundo o fabricante é couro de búfalo olha lá ó escrito calibre aqui né e falando ó que é um que é um couro legítimo ó vou vou colocar aqui no meu pulso aqui para vocês verem como que ele fica aqui eu não tô com nenhum relógio perto aqui se eu ia mostrar para vocês ele é um relógio ele é um relógio médio assim sabe mas ele não é pequeno queria mostrar em relação àqueles outros grandes relógios que eu tenho para você ver aqueles relógios né que eu tô sem nenhum medidor aqui também ó que bonito que fica ó aí ó relógio calibre olha lá de longe consegue ver ó ó que lindo esse aqui veste muito bem socialmente né ou esporte fino você que quer usar uma roupa esporte fino você também pode usar esse relógio ele é muito lindo esse relógio eu já tive mais unidades dele porque eu comprei aproveitei o frete dos Estados Unidos e comprei tudo de uma vez só e eu eu um deles é dele de presente uma pessoa muito especial aí de presente ficou muito contente essa pessoa tava fazendo 65 anos não lembro aí dei para essa pessoa de presente olha que bola que bonito esse relógio esse relógio aqui é um relógio que faz 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 5 anos que eu tenho ele 5 anos ó não tem nenhum arranhado a pulseira tá linda ó muito bacana esse relógio então deixa um comentário aqui sobre esse relógio aqui fala algo sobre ele essa aqui é uma marca muito boa que só vende na Amazon é difícil de você achar ela em outro lugar por causa do desse nome aqui ó o nome dela calibre né é um nome difícil de de você tá achando relógios né porque vai falar sobre o calibre do relógio o tamanho do relógio né e aqui é um relógio versátil muito bonito nós temos aqui o dial dele o mostrador né é um mostrador que tem uns rebaixos aqui para os cronos e é um mostrador assim que eu acho que ele é de alumínio ele é texturizado é da forma lisa fosca né muito bonito esse relógio ele é um relógio assim que chama atenção né parece um relógio simples mas quando você coloca no pulso ele fica muito bonito então pessoal comenta aí sobre esse vídeo aqui sobre esse relógio deixa um abraço a todos aí venha participar cada dia mais desse canal tá ok um forte abraço e aí